Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal! Para verem essa operação de balanço, aqui dentro do sistema de informação, nós temos aqui balanço, o fluxo de caixa e balanço e demonstração de resultados. Certo? O SAP da versão R3 para a ECC lá, eles mudaram um pouco a codificação, né? Então, eu vou tentar gerar algum desses relatórios só para você ter ideia, né? Mas, como nós explicamos, né? Como a nossa versão é uma versão de avaliação, certo? Talvez, em algum momento, ela não vai funcionar, né? Aqui, vamos clicar aqui, vamos aqui em geral. O balanço, o DRE, que é mais comum, né? Que aí você vai ter uma série de balanço, né? Que você pode estar analisando, né? Analisar aí as informações pertinentes, né? Até porque esse relatório é um relatório obrigatório, né? Nas empresas. Então, plano de contas. Vou colocar aqui uma faixa de 1 até... Z, 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 Z... Não sei qual é o plano de contas. Empresão, puxar a empresa que a gente estava trabalhando. Precisa 3 mil. Certo? Desciso de relatório, vamos colocar aqui, 2006. Preparação de 2010, por exemplo. Ok. Então, eles podem escolher a moeda, né? Como sempre, né? E a estrutura do balanço, deixa eu ver se ele tem essa opção aqui. Pode escolher uma estrutura de balanço aqui, né? É... Balanço, deixa eu ver aqui. Tem o nosso Brasil aqui. Canadá, Austrália, Canadá, China... Itália, Países Baixos... Brasil... É, não tem Brasil. Vou clicar aqui em executar. Isso vai dar alguma crítica aqui. É, vai dar justamente a crítica da estrutura do balanço. Vou colocar C1, né? Primeiro aqui da relação. Certo? Então, o caso de executar aí, né? Você... Nota que existe vários tipos de balanços, né? Vai estar analisando. E aqui você pode imprimir, né? Esse balanço, né? Ele puxou todos os países, mas poderia ter puxado somente um país, né? Como eu coloquei um dado genérico aqui, né? Ele puxou todos os países, né? Mas aqui, vamos ver se você acha que é uma coisa parecida com o Brasil, né? Industrial China, USA... Aqui balanço, BR, que balanço. BR01. Executar, você vai executar. Executou. Certo, pessoal? Aqui também o balanço, ele é... Assim, dinâmico, né? Se você... Dando para o clique, era para abrir, mas não abriu. Perdão, nessa vez. Aqui, ele... Talvez ele vai imprimir somente. Aí, é claro que o contador responsável financeiro, ele precisa analisar essas informações, né? Que não é somente, como eu digo sempre, assinar o balanço, né? Ele precisa analisar as informações e ver como essas informações, né? Como ele pode ajudar a organização a melhorar o desempenho. Administrativo e financeiro, certo? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Não deixe de realizar a atividade prática aí. Até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E reforço aqui para você, essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade, já tem até mais de 765 aulas, porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então, durante esses 4 anos, as aulas que o professor Alex for criando, você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí, além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site, eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP para você poder praticar. Então, você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso, o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial, nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo em formato PDF, que é um excelente complemento para você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Para você poder ter acesso a tudo isso com um desconto de 62%, eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então, acesse esse link lá, tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 tá bom? Acesse esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube, ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho. Ao fazer a inscrição, você é avisado via e-mail, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de vídeo-aulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail para um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu e até a nossa próxima lição.